Pacote número 9, mapa mental número 42, continuismo do 41. No 41 a gente viu a diferença entre regência verbal e regência nominal, quadro geral. E vimos a relação que tem com a transitividade verbal, com os termos da oração, com a crase, meu Deus, quanta costura a gente fez no mapa anterior. Agora a gente vai ver a regência verbal de alguns verbos que causam dúvida. Esses verbos são muito cobrados em concursos públicos, porque não depende só colocar um ponto nele e ver que preposição ele vai pedir. Você tem que ver o sentido dele na frase. Por isso o verbo agradar, ele apresenta transitividade direta, você sabe o que é transitividade direta. Quando o verbo pergunta o que, quando na frase ele estiver no sentido de fazer carinhos. Quando eu te digo que a mãe agrada o filho, você coloca lá, a mãe agrada o que, quem, o filho. É, daí você viu o sentido, ela está fazendo carinho. Então o verbo agradar, no sentido de fazer carinho, é verbo transitivo direto. Pode ver que não tem preposição aí. Então não teve regência. Regência é a relação que tem um termo regente com um termo regido, com preposição. Mas o verbo agradar pode apresentar regência quando ele for um verbo transitivo indireto. No sentido de ser agradável. O discurso não agradou. Ora, o discurso não fez carinho em ninguém. Ele foi agradável ou não. E o discurso não agradou. Não foi agradável. Quem não agrada, não agrada alguém. Ao país. Ao é uma combinação da preposição a mais o artigo o. Ora, você está vendo que o discurso não agradou, aquela preposição está fazendo relação ao verbo agradar. O verbo agradar, que nós temos um termo regente com um termo regido. Ao país, que é um dos termos integrantes da oração, que é o objeto indireto. Provocou aí o que nós chamamos de regência verbal. Então o verbo agradar terá regência verbal. Apresentará regência quando estiver no sentido de ser agradável. O verbo aspirar, ele pode estar no sentido de cheirar. Quando eu digo que ele aspirou o orvário da manhã, ele cheirou o orvário da manhã. Se o verbo aspirar estiver no sentido de cheirar, ele é verbo transitivo direto. VTD. VTD não pede preposição. Então, neste sentido, não teve regência. Mas, numa outra frase, a banca disse que ele aspirou ao cargo de diretor. Você está vendo que ele não está cheirando o cargo. Ele está almejando. Ele tem ambição. E quem tem ambição, tem ambição A. De novo, aquele ao combinado. A preposição A foi cobrada pelo verbo aspirar. Relação de termo regente com termo regido. Você está vendo que ao cargo de diretor é o meu objeto indireto. Se tem objeto indireto, nós temos sim regência verbal. Estás lembrado do mapa anterior. Resumindo, se você tem o verbo aspirar no sentido de ambicionar, de almejar, ele é VTD. No sentido de cheirar, ele é VTD. Mas, como VTD não tem regência, ele só pode ter regência verbal quando ele tiver o sentido de ambição, porque aí ele é verbo transitivo indireto. Ora, assistir, esse é o verbo que tem liderança nos concursos, quando pedem verbos que causam dúvida. E o verbo assistir pode estar no sentido de socorrer. O médico assiste o doente na UTI. Ele está socorrendo. Então, se ele está socorrendo porque deu alguma situação, o verbo assistir no sentido de socorrer é verbo transitivo direto. E como verbo transitivo direto, ele não pede preposição. O complemento dele é objeto direto. Agora, no sentido de presenciar, de ver, daí ele é VTD. O médico assistiu à sessão da tarde. Ele não está socorrendo à sessão da tarde. Ele está vendo, presenciando. E quem assiste, assiste A. O verbo assistir nesse sentido de ver, presenciar, ele é VTD. Se ele é VTD, aquele A com crase, o primeiro A é a preposição do assistir. O segundo A é o artigo de sessão. Lembra dos casos da crase? Quando nós tivermos regência pedindo a preposição A e a palavra seguinte foi um substantivo feminino, nós contraímos, não combinamos, contraímos A mais A e surge a presença da crase. Por isso, o verbo assistir só gerará regência verbal quando estiver no sentido de presenciar, de ver. Chamar é outro verbo que gera problema. Ele será transitivo direto no sentido de solicitar a presença de alguém. A Bia chamou a turma. Ela solicitou a presença. Quem chama, chama o quê? Aí ele é verbo transitivo direto, porque solicitou a presença da turma. Então, aquele A é só artigo de turma. Mas, se o verbo chamar estiver no sentido de apelidar, chamaram a menina de orgulhosa. Apelidaram. A menina é feminino. Por isso, houve ali a contração da preposição A mais o artigo A e gerou a crase. Querer. Agora, eu vou tratar do verbo querer, pagar e perdoar. O que eu falar para um vale para outro. Ora, o querer, coisas. O pagar, coisas. O perdoar, coisas. É transitivo direto. Então, quando eu te digo que eu quero uma casa no campo, eu quero o quê? Uma casa no campo. O verbo pagou. Ele pagou a conta. Ele pagou o quê? A conta. É coisa. Ele perdoou a dívida. Perdoou o quê? A dívida. Você está vendo que casa, que conta e dívida são coisas. O verbo querer, pagar e perdoar, nesses três exemplos, apresenta a mesma transitividade. VTD. Se ele é VTD, apresentou o mesmo complemento. Objeto direto. Em todos os três exemplos, não houve regência verbal. Porque regência verbal exige preposição. Porém, querer, pagar e perdoar, quando se definirem a pessoas, eles se tornam VTIs. Verbos transitivos indiretos. Ela quer bem a mãe. Ora, você está vendo lá. Pessoas. Ele pagou a mãe. Antes ele pagou a conta, era coisa. Agora ele pagou uma pessoa. Quem paga, paga alguém. Ele perdoa a dívida. A dívida era coisa. Mas eu substituí dívida por colega, agora virou uma pessoa. Então, perdeu a transitividade, que era direta e ganhou transitividade indireta. Portanto, nesses três casos, querer, no sentido de carinho, de afeto, pessoas, pagar, no sentido de pessoas, perdoar, no sentido de pessoas, se torna VTI. Verbo transitivo indireto. Nesse momento, eu tenho uma relação de termo regente com termo regido, cujo termo da oração, com esses verbos, nós chamamos de objeto indireto. E se nós temos OI, a gente tem regência verbal. Obedecer e desobedecer, nunca se pergunta o quê para esses verbos. Eles são sempre VTI, pedirão sempre a preposição A. Ele obedeceu a lei. O filho desobedeceu ao pai. Ora, a lei é uma contração. Ao pai é uma combinação. Isso cai na sua prova também. Porque você já sabe que contrair tem que perder. Combinar junto e não perde nada. Mas tanto obedecer quanto desobedecer exigiram a mesma preposição. A preposição A. Sempre terá regência verbal com o verbo obedecer e desobedecer. Porque com eles, o complemento deles se chama objeto indireto. Verbos que indicam o movimento. Quando eu te digo que hoje é cedo, ele chegou na cidade. A maioria fala assim. Mas o verbo chegar é o verbo que indica movimento. E quem chega, chega A. Então, você já sabe que o verbo chegar vai pedir sempre a preposição A. Todos dirigiram-se. Quem se dirige, se dirige A. O verbo dirigir é o verbo que indica movimento. Então, ele não pode exigir a preposição A. Chegar na cidade. Dirigiu-se na sala. Agora, no momento que estes verbos indicarem movimento, eles pedirão sempre e tão somente a preposição A. E se a palavra seguinte for feminina, haverá crase. Dirigiu-se a garotas da sala. O verbo dirigir é o verbo que indica movimento. Então, ele vai pedir a preposição A. Mas agora não é mais sala, é garotas. Mas, você lembra dos casos proibidos da crase? Que o A no singular e o substantivo feminino no plural jamais receberá crase? Hoje a gente está estudando regência, já está lá na crase, falando em transitividade, falando em termos de oração. Essa é a beleza da língua portuguesa. Ela vai fazendo uma costura nessa grande colcha que vai aquecer o nosso conhecimento. Verbos parados. Esse sim. Os verbos parados indicam sempre a preposição em. Em movimento é que eliminam o em e querem o a. Ele mora, tem gente que diz que ele mora a rua dos Andradas. Eu já vi fichas bancárias pra gente preencher que diziam. Mora a rua. Não, eu não flutuo na rua. Morar eu estou parada. E verbos parados geram sempre a preposição em. A preposição a é cobrada para verbos em movimento. Agora, verbos parados é sempre em. Por isso ele mora na rua dos Andradas. Porque quem mora, mora em. Rua é feminina. Em mais a houve uma contração da preposição em cobrada pelo verbo parado. E mais o artigo a pelo substantivo feminino. Então, na não é combinação. Na é contração da preposição em. Então, verbos parados cobram sempre a preposição em. Preferir, minha gente. Agora me deem atenção. Não desgrudem o olhar do mapa. Observem tudo que pode acontecer com o verbo preferir. Até no vermelho ali eu coloquei uma atenção com o verbo preferir. Porque nunca se usa de. Muita gente diz assim, eu prefiro vinho do que cerveja. Ora, se você já preferiu do que é preferir. Então, você usou uma redundância. Assim como subir para cima e descer para baixo. Você lembra do mapa que a gente viu do pleonasmo? E eu falei um pleonasmo de vício? Dizesse, você disser que eu prefiro vinho do que cerveja. Você usou um pleonasmo vicioso. É erro. Porque lá no pleonasmo a gente viu que tem pleonasmo de estilo, pleonasmo de coesão. Mas o pleonasmo redundante, que repete por repetir, é erro. Por isso, cair um tombo, entrar para dentro é um pleonasmo de vício. Assim como você escrever no seu fraseado, ele prefere vinho do que cerveja. Mas a maioria usa isso. E tem gente que ainda usa, ele prefere mais vinho que cerveja. Meu Deus do céu, já preferiu. Como é que vai preferir mais vinho? Ele já preferiu vinho. Então, usar a preposição de, prefere vinho do que cerveja. De é redundante, é preonástico e é errado. Isso já caiu em prova. Ainda sobre o verbo preferir, ele pede sempre, quando transitivo e indireto, a preposição a. Ele preferiu o que? Vinho? A que? Ele é um verbo bitransitivo aí. Então, ele prefere vinho, a cerveja está correto. Porque quem prefere, prefere a. Seria correto substituir o vocábulo a por do que, manteria a frase correta? Já sabe que não, não se usa com o verbo preferir. A preposição de, sempre a preposição a. A banca também costuma dizer assim, se depois do verbo preferir, ele prefere, fosse inserido o vocábulo o. Ele não vai dizer artigo. O vocábulo o, você vai lá e coloca o o. A frase seria mantida, correta? Não. Se ele prefere, eu colocar o o na frente de vinho, aquele a que antes não tinha crase, agora vai ter. Porque se vinho apresentar o artigo o, é porque cerveja também subentende, zeugmatiza, lembra de zeugma? Que a gente já viu anteriormente no artigo. E se quem prefere, prefere a, cerveja é um substantivo feminino, gerou crase. Cuidado com o verbo preferir nessas três nuances que eu te falei. Usando a preposição de errado, é pleonástico, é redundante. Usando a preposição a, se o substantivo anterior não apresentar o artigo não tem crase. E se eu fizesse o inverso, ele prefere cerveja ao vinho? Não, ele prefere cerveja a vinho, porque quem prefere, prefere a. E na frente de vinho, que é masculino, não teria crase. Agora, se eu colocar na frente de vinho o, o a na frente de cerveja vai ter crase. E se eu trocar de posição, ele prefere a cerveja ao vinho. Porque se quem prefere, prefere a, vinho é masculino, vai acontecer a combinação da preposição a mais o artigo o. Olha quanta coisa eu falei do verbo preferir. Grava isso, grava. 80% quando os verbos são verbos que causam dúvida, o preferir está na jogada. Mas o líder de toda a jogada é o assistir. E o verbo visar. O verbo visar pode estar no sentido de assinar. Quando eu digo que ele visou no documento, eu quero dizer que ele assinou no documento. E se ele assinou, ele assinou o quê? Ele é verbo transitivo direto. Então, não tem regência. Agora, se o verbo visar estiver no sentido de almejar, de objetivar, Então, quem visa, visa a. Ora, ele visou o pode, ele não assinou o pode. Ele almejou e quem almeja, almeja a. Pode é palavra masculina. Por isso, houve a combinação da preposição a, cobrada pelo verbo visar, que é transitivo indireto nesse sentido e que gerou regência verbal. E se gerou regência verbal, gerou aí também uma relação com um dos termos da oração integrante, chamado de objeto indireto. Olha que bonito. Visou o pode. Relação de termo regente com termo regido. Houve relação de preposição com o verbo transitivo indireto. Então, houve objeto indireto. Havendo objeto indireto, houve sim regência verbal. Agora, se eu tivesse tirado a palavra pode, ele visou ao pode, se substituíssemos pode por documento, a frase seria mantida correta? Não. Necessariamente, eu teria que tirar a preposição a, ele visou o pode. Porque ele, desculpa, ele visou o documento, porque ele assinou o documento. Pode não se assina. Pode se almeja. E no momento de almejar e visar, ele vira transitivo indireto. Então, cuida quando a banca manda trocar, por exemplo, a palavra documento pela palavra pode. Pode. Ele visou o documento, já sei que é VTD. Se eu tirar o documento, pode continua sendo masculino. Então, aquele o permanece. Porém, se me disserem que eu deveria inserir a preposição a está correta, se me disserem que a frase seria mantida correta, não. Porque eu teria que inserir, trocando o documento por pode, a preposição a. Ou eles mandam colocar, ou eles mandam tirar, ou eles mandam substituir. Dizem que a frase se mantém correta. Ora, não se mantém correta se eu trocar o documento por pode, porque necessariamente o verbo avisar, nesse sentido, virará transitivo indireto. E virando transitivo indireto, necessariamente terá relação de termo regente com termo regido, com verbo que pede complemento e com o seu complemento chamado de objeto indireto. Essa conversa é que gera dor de cabeça na hora da prova. Mas se você tem bem o sentido do verbo, você sabe bem o que fazer. Na hora da prova, risca o que eles estão pedindo. Coloca o que eles estão pedindo para substituir. E daí lembra, se é o verbo avisar, você vai lembrar desse mapa, que ele tem duplo sentido. E daí, dependendo do sentido, ele é VTD ou VTI. Então, mais um mapa legal para você gravar. São verbos que você tem que estudar separadamente. Eu aconselho que decore. Decoreba é bom, claro que é bom. Não só decoreba, evidentemente, mas eu digo que é bom. Em determinadas situações, ajuda uma barbaridade. E na questão de concurso, vamos ver se a gente consegue aplicar aquilo ali nessa questão que foi retirada de um concurso. A alternativa que apresenta erro, quanto a regência do verbo, está em. João aspira o cargo de gerente dessa loja. Se eu memorizei aquele mapa mental que a Bia me deu, lá tem o verbo aspirar. O verbo aspirar pode estar no sentido de cheirar ou pode estar no sentido de almejar. Daí eu fui ver que ali o João não cheia o cargo. Ele almeja. Se ele almeja, o verbo aspirar, nesse sentido, é verbo transitivo e indireto. Então, ele pediu a preposição a quem aspira, aspira a correto. Primeiro, o romano número 1, pelo sentido do verbo e pela transitividade que ele gerou. No romano 2, é o verbo assistir. Ah, eu lembro, a Bia me falou que o assistir bate liderança em concursos públicos. Eu tenho que primeiro ver o sentido do verbo assistir. Se ele estiver no sentido de socorrer, ele é verbo transitivo direto. Mas se ele estiver no sentido de ver, de estar presente, de presenciar, ele é VTI. Vamos ver como está a frase que nos deram. Nós assistimos o jogo da seleção brasileira. Olha, nós não socorremos o jogo. A gente presenciou o jogo, viu o jogo. Então, o verbo assistir, neste exemplo, é verbo transitivo indireto. Quem assiste, assiste a. Não tem este A. O romano 2 está errado. A frase, para estar correta, deveria ser Nós assistimos ao jogo da seleção brasileira. Aquele A não presente fez com que o meu exemplo fosse descaracterizado como correção regencial. Então, o número 2 tem erro de regência. Porque o verbo assistir é VTI no sentido da frase. Romano 3, a medida que tomamos, desculpa, a medida que tornamos, desliga. Tomano 3, a medida que tomamos visa o melhoramento de nossa equipe. Tomaram uma medida lá, uma decisão e ela visa o melhoramento de nossa equipe. Verbo visar. Se estiver no sentido de assinar, vai estar correto, sem a preposição. Mas se estiver no sentido de almejar, de objetivar, então eu tenho que colocar um A depois de visa. Eu me lembro lá do mapa. Então, a medida que tomamos, visa. Ah, quem visa, visa A, almeja ao melhoramento de nossa equipe. Está faltando um A. Pelo sentido do verbo visar. Eu lembro o explosivo do visar. Ele não teria o A se fosse no sentido de assinar. Mas no sentido de almejar, teria que ter o A. Então, assim como o Romano 2 está errado, o Romano 3 também apresentou o erro de regência. No Romano 4, devemos perdoar os nossos devedores. Opa! A Bia falou em querer, pagar, perdoar. Se o complemento deste verbo for em coisas, perdoa a dívida, perdoa a conta. Então, eu já sei que ele seria VTD. Mas se o verbo perdoar estiver no sentido de pessoa, ele é VTI. E quem perdoa, perdoa A. E nossos devedores, por mais inimigo que seja, é pessoa. E quem perdoa, perdoa A. Então, assim como no Romano 2, o verbo assistir pediu a preposição A. No Romano 3, o verbo visar, no sentido da frase, pediu a preposição A. No Romano 4, o complemento do verbo perdoar se refere a pessoas. Então, devemos perdoar aos nossos devedores. Por isso, o Romano 4 também está errado. Romano 5. Chegamos na cidade pela manhã. É assim que o povo fala. É assim que no mundo coloquial nós ouvimos. Porém, na linguagem padrão, chegar é um verbo que indica movimento. E verbos que indicam movimento pedirão sempre a preposição A. Então, o correto seria Chegamos à cidade e com crase. Que seria uma contração de preposição exartigo. Verbos que indicam movimento não pedem a preposição E. Quem pede a preposição E são verbos estáticos. Verbos parados. Então, aquele na que é I mais A está errado relacionado ao verbo chegar. Por essa razão, nós temos erros nos Romanos 2, 3, 4 e 5. E se a banca tivesse pedido a alternativa correta, seria apenas o Romano 1. Mas como pede a incorreta, apresenta erro, a nossa resposta de gabarito é a letra E de Equador. Pronto. Se você tem aquele mapa na sua mente, na sua gaveta cefálica, fica fácil. Você vai lembrar dos mapas, dos verbos citados, vai ver o sentido que te derem na frase e vai ver se ele tem ou não relação com a regência. Mais uma dica preciosa para a sua nomeação. Tchau. 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 Tchau.